Olá, amigos! Eu sou a Baby Docinho e esse é o Baby Brown. Estamos aqui com toda a tropinha dos filhotes pra contar como são os nossos dias no sítio. Se vocês conhecerem a gente, eu tenho certeza de que vão nos apoiar. Podemos ter um coração ainda pequenininho, mas temos um sonho grandão do tamanho do mundo. Esse é o Pitico Grimo. Ele adora um colinho, passear pela Griminha e lambejar. Nós, filhotinhos, precisamos de um ambiente saudável para crescermos fortões. Só que quando os tias vão embora, ficamos em baias muito geladinhas. Quando chove, caem gotinhas do teto e tudo. Temos muitos pisos quebrados, madeiras soltas e ferro em um perrujado. O gringo pra tomar as vacinas e vitaminas faz o maior drama. Só ficamos tristes que não temos um consultório preparado pra cuidar dos peludinhos dodós. Onde os tias possam fazer nossa medicação e exames. Esse é o bebê Highlander. Ele e todos nós precisamos comer bastante. Só que não temos um depósito onde armazenar com um montinho de segurança. Nosso sonho é ver esse lugar lindão, igual na sede do paraíso. Mas pra fazer as obras, os tias precisam de moedinhas. Será que vocês podem ajudar nossa tropinha a construir esse sonho?